Enfim, se despediu hoje do Vasco, Nenê. Vamos trazer aqui o que ele falou, as homenagens dos jogadores, mas é uma despedida que tem volta, data marcada para a volta. Porque o Nenê vai voltar no Vasco em 2024 e a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o amistoso que o Vasco fez sobre o artiço hoje. Foi 7x1 e a gente vai contar essa história aqui para vocês. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário. Léo Vascaíno, salve a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Que deixe seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo. Aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que o Vasco está aqui é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar muito de Vasco a partir de agora. Vamos falar da despedida do Nenê. Mas primeiro eu vou começar falando sobre o jogo que o Vasco fez hoje contra o Artiçu no seu CT. E vamos placar elástico. 7x1. Quer saber quem fez os gols do Vasco? Vou até ler aqui para não me perder. Foram dois gols do Aguinaldo, dois gols do Orelhano, um gol do Marlon Gomes e um gol também do Figueiredo. O outro gol foi contra. Esses foram os resultados do Vasco, os gols do Vasco, contra a equipe do Artiçu. O Vasco jogou com sua equipe dita reserva e conseguiu fazer um pra cá elástico. Agora, o Vasco vai treinar nesta terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta treina pela manhã. Viaja aí, inicio da tarde aí, para chegar à noite a Minas, onde joga no sábado contra a equipe do Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse é o cronograma do Vasco durante esta semana. Mas olha, só uma notícia de última hora para entrar aqui no nosso vídeo. O Aguinaldo foi convocado pelo Ramon Menezes para a Seleção Sub-20. O Vasco ainda não divulgou se o jogador será liberado ou não. Lembrando que o Vasco não liberou aí para a próxima... A partir do dia 15, Marlon Gomes e Andrei estarem aí na Seleção Sub-20. Será que o Aguinaldo vai ser liberado? Fez dois gols hoje. Mas enfim, vamos voltar ao vídeo. Vamos falar do Vasco a partir de agora sobre saídas. Inclusive, no vídeo mais cedo, eu falei sobre Nenê. Falei, olha, o Nenê não respondeu o Vasco. Está parecendo que não vai continuar. E foi o que aconteceu. O Vasco hoje se despediu do Nenê. Anunciou nas suas redes sociais a saída do camisa 10 do Gigante da Colina. Nenê é o segundo maior artilheiro do século no Gigante. e sai do Vasco com a idolatria de muitos. Nenê, provavelmente, deve jogar aí pela equipe do Juventude, que fez uma proposta muito confiante em ter o jogador na... no seu esquadra, vamos dizer assim, para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Nenê, volta ao Vasco. O Nenê será esperado pelo Vasco. Inclusive, o Vasco falou no seu anúncio em 2024, onde terá um cargo na gestão do clube após o seu pós-fim de carreira, como quis dizer o Vasco da gama aí. Nenê, dei um depoimento muito emocionado e eu vou trazer aqui para vocês o que falou o Nenê sobre o Vasco e depois eu vou trazer as homenagens que os jogadores aí do elenco do Vasco fizeram ao Nenê. Fala aí, Nenê! Fala, galera! Tudo bem? É... Queria dizer para vocês que chegou o momento que eu vou parar de jogar para o Vasco. Sabia que um dia isso ia chegar. Acho que a gente nunca está preparado para quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito e vir para cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra, né? Quando eu na primeira vez não consegui e não iria parar, disse que não iria parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa. E, graças a Deus, estou muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar que era na Série A e conquistar grandes coisas. E... Fico muito em paz também porque realmente o nosso clube está sendo reestruturado e no caminho certo, né? De volta de grandes coisas. com uma base aí incrível. É um time, um elenco que pode realmente ajudar muito. Então, eles possam continuar esse trabalho e realmente fazer com que o Vasco volte a ser o centro das atenções no Brasil e no país como sempre foi. E... Por último, eu queria dizer uma história dessa tão linda, né? Não podia acabar. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o ano que vem eu estou de volta fora dos gramados mas vou estar com vocês. Enfim, cara. Sabe, Nenê é um cara que se tornou a referência técnica de muitos nesses últimos cinco anos do Vasco. Desde quando chegou para tentar salvar o Vasco de uma Série B. O Vasco cai para a Série B. Ele faz parte daquele time que teve uma invencibilidade enorme. Nenê é um cara que marcou a nova geração e vai ficar marcado e vai voltar ao Vasco para fazer esse trabalho de gestão e mostrar muitos. Olha, aqui se vence. Aqui trabalha desse jeito. E a emoção dele já mostra isso. Alguns jogadores se despediram do Nenê nas suas redes sociais. Pedro Raul, como você está vendo aí, disse aí do Fiva para a vida. O Andrei também colocou uma mensagem repostando o vídeo do Nenê. O Jair também. Marlon Gomes, Matheus Miranda, entre outros que a gente não conseguiu colocar aqui. Mas, enfim, comenta a Léo por meio desse vídeo. Deseja todo sucesso do mundo ao Nenê nessa reta finalzinha de carreira. Ele optou por jogar, vai aí provavelmente para o Juventude. O CRB também tentou a contratação. A gente deseja que ele vá muito bem e que consiga alcançar os seus objetivos. Se for para ir para a Série B para alcançar mais um acesso, que seja. Mas a gente também agradece pelo momento porque eu acho que em 2021 se o Nenê não tivesse chegado naquela época ali a gente poderia ter tido um final de campeonato ainda pior. Mas, enfim, é isso aí, Nenê. Deus abençoe sua caminhada que 2024 é logo ali e você volta para ser o garotinho da torcida do Vasco. Valeu, Nenê! Toda gratidão por tudo que você fez pelo gigante da colina. Então é isso. Aquele abraço. Saudações Vascaínas. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, compartilha muito e em breve a gente volta aqui. Lembrando que hoje o Brax fala, hein? Lá na Atenção Vascaínas. Tamo junto. Deus abençoe. E valeu!